Eita moleque, aqui é a garota tartaruga, garota japa Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com Hora Vaga... Está no Ganosser É isso aí galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E estamos trazendo Luna Online, mais uma vez Ou Bluesland, não sei como é que vocês gostam de chamar Porém, eu já estava doido para gravar, mano, porque eu estou doido para jogar esse minigame aqui E é o seguinte gente, vamos... Minigame? Ou esse MMO aqui E vamos, e vamos, e vamos, que vamos! Galerinha, hoje na verdade, era para estar saindo batalha de inscritos Porém, os caras que estavam fazendo batalha de inscritos, que é o Dunha e o Andrei, eles não estavam... É, ou não sei, foram resolver algum problema muito sério, salvar o mundo, acho que algo do tipo E por isso nós não fizemos Bom, é o seguinte, eu já estou aqui com o meu arco e flecha, cadê o Mano Miguel? Está aqui o Mano Miguel, sentadinho no som, igual uma bíba Galera, é o seguinte, é... Da vez passada, vocês perceberam que acabou as missões aqui com a Patrol Party Agora nós vamos começar as missões aqui com a Materials Merchant A Mercantil, sei lá Vamos conversar com ela, aqui está a primeira quest Shop Use Ah, para mim usar o Shop, beleza Eu vou, então eu vou vender as coisas, porque na verdade Eu vou ter muita coisa aqui que eu não preciso Yes, vendi Minha espada é Oi Mano Miguel Ah, eu gosto desse machado, essa espada aqui vai embora Oi Mano Miguel Olha o que tem atrás de mim Não tem como eu ver atrás de você Não, eu estou falando no jogo, você é muito bom Cara, eu estou no shopping agora, não tem como eu ver o que está atrás de você Ai, que bonitinho, cara, olha aí Espera, espera, eu quero ver Não, eu vou se bora agora, tchau Mano Miguel, eu quero ver Vem cá, Frozen A Frozen? Você está com a Frozen, que coisa de gay, mano Tá, é o pet, ô caramba Oi, tu está com... Tu está com um petzinho, mano E então, né, Best Party, parece que o jogo virou Cara, e tu botou um nome Frozen mesmo Eu posso reviver ele, eu posso reviver porque eu tenho um objeto para reviver, moleque Só muito bom Que viado, mano Ah, vai pra mim A espada, eu vou deixar a espada Ah, esse aqui vai embora também Esse aqui nível 5 vai embora também Vamos lá, galera, vamos lá, vamos vender tudo Não presta, o que não presta, vende Essa espada nível 5 vai embora também Opa, o cavalinho eu quero que fique Esse elmo aqui vai embora também Essa espada nível 5 vai embora também Mas a espada dele é pra sempre É pra sempre? É Que bom, hein, mano Eu tenho um cavalo e uma tartaruga Bom, eu fiquei aqui com uma pena Um cavalo e... Qual a missão que você está? Ok, já estou aqui vendendo as coisas no mercadinho Eu tenho a missão de novo com essa menina aqui, ó Ah, eu acho que é pra me usar aqui Eu vou comprar o que, meu Deus do céu Aí Comprei, beleza Já comprei E agora? Como que cumpre essa missão, ô merda? Mano, Miguel, como que cumpre a missão? Qual é a missão? Como é que tem que fazer o quê? Do shopping aqui, velho Shopping? Nem eu fiz essa missão Não Eu acho que eu fiz Shopping Checklist Tá Bom, gente Agora eu estou com uma nova missão É... Substrains... Ah, tem que matar os fungos Vamos lá, vamos lá Vem cá, mas pode me encerrar, eu sei onde é que é Vamos lá, vamos lá Vamos seguir agora o Mano Miguel Que a do shopping eu não consegui fazer essa droga Você é burro Tá, eu fiquei lá comprando e vendendo coisa Mano, cadê meu pet? Ficou pra trás, ó Olha, você viu? A pessoa lá estava de cavalo, mano Eu vi, ela passou aqui Vamos que, vamos que, vamos Vamos que, vamos Peraí, deixa eu fazer parte com tu É, vem fazer parte comigo Então Se eu soubesse onde é que você tá Tu tá aqui nível já O Mano Miguel, cara Ele ficou jogando E eu disse não jogasse Por quê? Porque a gente tá gravando Então a gente tem que Pelo menos eu tô gravando minha tela Então eu só posso jogar quando eu for gravar Bom, gente, é o seguinte Eu estou com muitas ideias aí pro canal Porém, olha esses fungos aqui Muito lixo os fungos Toma, toma Toma, toma Já era o primeiro Missão cumpri Missão cumprida, gente Vamos embora Peraí meu Frozen Ah, o nome é Frozen mesmo? É Mas tem óculos, ele Sou bom Vamos lá, gente Caraca, por que você tá na minha frente? Sai daqui, não Isso aí eu corro pra caramba Acho que é porque você é guerreiro Vai que é toda pare... Nossa, eu tô escolhendo Eu acho que é o pior que eu vou fazer Pra onde é que ele tá indo? Olha, velho Estratarugona aqui, ó Ah, já fez a missão Já fez também? Eu acho que eu vou fazer Eu acho que é a próxima que eu vou fazer Nossa, que lagada que deu Eu já ganhei a tartaruga também Vá, mano, Miguel Eu tô nível 11 agora Tá nível 11? Vou matar as tartarugas aqui então, beleza? Não, mano, Miguel Ah tá, você não tem missão pra fazer? Olha, que menininha bonitinha Gostei, gostei Vou matar só pra ganhar baú e experiência Tá ligado? Tô ligado, tô ligado Tô ligado O Miguel já foi trapaceiro Já tá bem na frente Nossa, eu tô dando um ataque aqui de mil, hein? Vamos falar aqui agora com a material Os mercantil Por que eu tô atacando esse bosta? Completo Ah, eu tenho que selecionar alguma coisa Meu pet, ele dá pancara no outro também? Ah, velho Tem que escolher essas bostinhas aqui É muito fraco isso aqui Eu não quero essa roupinha de lixo, não O meu pet, ele ataca os bichos também, velho Tá, consegui uma roupinha que eu não gostei E ele tá nível 2 Tá bom, mano, Miguel Homem? Ah não, ele tá nível 3 Ah, ela já não tem mais quest Olha o tamanho dessa bolsa aí Do quê? Acabou a missão aqui Ah, tá ali Agora é com aquela dali, ó Vamos lá que a missão agora é com a costume assistente A Mai Irian Quest Process Matei Ah, vamos lá, vamos matar Olha, eu vou ganhar Ah, mentira que eu vou ganhar um pet É a tartaruga? É a tartaruga Mas ele é um pet, não É a tartaruga E é o quê? É um bicho que vai por 15 dias É, então É um pet, porém só é válido por 15 dias NÃO É sim, velho Vai, eu vou matar a tartaruga agora Tu tá onde? Tá nas tartarugas? Já Tô matando milhões de tartarugas Eu tô fazendo pra tu também, né? É, mas não tá contando pra mim, não Acho que só quando eu estiver próximo de você Nada Vamos lá Gente, esse joguinho é muito da hora, velho O gráfico dele Dá vontade de eu ficar Eu acho que eu vou fazer uma live Eu acho que eu vou cagar Tão bom que é o jogo Teu pet faz o quê? O quê? Teu pet faz o quê? Ele ataca Ah, e é? É Tchau 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 Ai, ai, cumprimos a... Não, falta três ainda. O que é, velho? Essa menina tem hora que fica falando mó que bosta aqui, só porque ela é gatinha e fica mostrando um bíblio assim pra mim. Rapaz, o meu não tá falando mais nada. Ó, renasceu, renasceu. A fera renasceu. O boss, é o boss? Nossa, é muito bom, gente. Baixem esse jogo, pelo amor de Deus. Venha jogar comigo. É sério, velho? Olha a tua espada que tira 59. Eu tô usando o machado. Ela tira mais do que o seu. Eu sei que é 59, mas ela... Aí, cumprimos, cumprimos. Peraí, vem cá, vem cá, vem cá. O que é? Vou te dar um negócio. Vai. Passa aí pra ver. Peraí, peraí. É em que mesmo? Trade. Trade. Vai logo, velho. Request trade. Mandei pra isso aí. Não. Já aceitei. Agora você tem que ir colocar aí no... Essa espada aqui, ó. Vai, coloca aí pra ver. Vai, peraí. Coloca um time aí, aí eu accepte. Trade. Ok. Ok. Bom. Nível 10, eu já tenho uma espada dessa, velho. Você é teimoso. Olha aí, eu já tenho. Aí, por que você não disse? Eu disse, mas você disse que tira muito. Ah, ganhou uma pistola, ganhou uma outra espada aqui, nível 5. Que lixo. Eu tenho duas pistolas. Morre, tartaruga dos infernos. Vou sentar aqui, hein. Vou abrir meu baú. Nível 5. Nível 10. Fica a luva azul. Caraca, tem outro set. Mano, mas esse set é o mais poderoso. Ganhei luva também. Ganhei luva, gente. Ganhei luva, ganhei luva. Caraca, velho. Ah, mas essa luva aqui, não. Tem que ser o bracelete mesmo. Velho. O que é, mano, Miguel? Ah, eu vou simbora. Ah, tem uma roupa aqui que eu ganhei. Demon only. Eu escolhi uma roupa que nem serve pra mim. Nossa, como eu sou burro, velho. Por que eu não posso colocar esse escudo, hein, mano? Escudo? É, eu não posso usar o escudo ainda. Não sei. Vamos embora, gente. Vamos embora pegar nosso pet. Eu peguei um cetro mais poderoso do que aquele que eu tava... Ah, quer saber? Aperta 5 aí, mas... Espera, espera que tá lagando o meu aqui, velho. O meu não tá, não. Nossa, o meu tá lagando. Ah, não. Deslagou, deslagou, deslagou. Vamos lá, vamos que vamos. Não, tá lagando. Aperta 5, C. Por que eu vou apertar 5, C? Você vir mais rápido. 5, C? 5 só, 5. Eu vou mais rápido como? Ah, por que tá lagando o meu, velho? Não sei. Eita, olha a merda que eu tô fazendo. Não é nem pra vir pra cá. Vamos lá, pessoalzinho bom do... Nossa, tá lagando muito, velho. Ai, que lixo. Aí, deslagou essa droga. Ah, menininha do cabelo vermelho. Gostei. Aí, cheguei na menininha. Vamos aqui cumprir missão. Quest process... Caraca, tô com 9 mil. Vamos lá, completar o processo. Ok, agora eu tenho que escolher alguma coisa. Ah, sério? Vai, vai escolher isso aí. Bom, agora vamos ver com quem é a missão. Ah, com esses caras aqui mais altos, de cabelo azul e gatão, que seguram a bola na mão e que controla o poder. Uh! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pera aí. Eu tô com 10 mil reais. Eu tô com 4 baús aqui. Vamos abrir esses baús. Ah, meu cavalo, que bosta. Ganhei machado, ganhei espada, ganhei um outro tipo de espada e ganhei um martelo bem gigante. Eu tô ligado nesse martelo. É, mas não serviu de nada. Como que coloca o pet? O pet? Você ganhou? Cadê a tartarugazinha? Eu não ganhei, não. Por que eu não ganhei a tartaruga? Ou lixo? Não sei. Tá, vamos fazer essa última missão, galerinha, pra encerrar aqui o vídeo pra vocês. Essa foi a última missão que eu fiz também. Vamos ver o que é que é pra fazer. É pra matar... Estudo Slime Subscrizor. Eu acho que não é o Slime King, não. Hein? É Slime... É... The Fifth King Slime. Onde que é? Espera, mano, Miguel. Onde que é? Mano, você já passou na minha frente. Não. Eu tô atrás de você. Aí, cheguei. Vamos. E eu peço aí. Vamos lá, galerinha. Vamos agora matar o... O... O Slime Rei. O Tolete Rei. É fracal. Aí, ó. King Slime. Tá. Ih, que lixo. É pra matar 20 desse, velho. Vamos dar uma acelerada na câmera, no vídeo agora, pra melhorar as coisas pra vocês aí. E aí, ó. Bom, gente, voltamos aqui. Nossa, que eco que deu agora. Mas a gente acabou de derrotar todos os Slime Reis, essas gostinhas azuis aí. E agora nós vamos voltar lá pra cumprir a nossa missão mais uma vez. Cara, eu não ganhei nenhum pet. Que lixo. Mano, Miguel Miguel Três já tava com pet. Eu não ganhei nenhum ainda. Fala, velho. Fala, não fala, não fala. Olha só, galerinha. Aqui no topo. Descendo uma vermelha aí, né, sabe? Um vermelho aí, desigado. Esse foguinho aí. E eu sou do azul. Só tem eu de azul aqui. Que lixo, hein? Olha que massa, meu Spider. Por quê, mano, Miguel? Nossa, deixa eu te mostrar você, velho. Fala direito pra que essa viadagem... Não para de falar em viado. Vamos lá... Aí, foi. Completei a missão. Ó, fica me vendo. Fica me vendo. Cadê tu? Vai, eu tava aqui completando a missão. Posso fazer? Vai, faz. O que é isso? Da era tem mais, peraí. É, que... É, eu quero ver essa baita olagem, não. Bom, gente, é o seguinte, pessoal. Nós concluímos aqui várias missões. Eu de nível 10, agora eu sou nível 13. Eu não consegui meu pet. Por que eu não consegui meu pet, velho? Eu não sei. Como que a gente vê se tem pet? Abre o presente, abre o presente. Ah, tá aqui, tartarugazinha. Aí eu faço o quê? Não é tartarugazinha, não. Não é? Não. Tem um presente, não, pra você abrir? O presente só abre nível 20 que tem aqui. Ah, então você... Oxe, eu ponho 100, não. Ah, por que o seu pet... Ah, ganhei um cetro aqui muito massa, mas não serve pra mim. Também ganhei. Outro cetro aqui muito irado, nível 10, que ele aumenta 57, mas não serve pra mim também. Vou dar um mortal pra trás, hein? Ah, eu queria tartar... Eu queria um pet, velho. Mas, tipo... Nossa, que massa! Aí como que faz pra mim usar, mano, Miguel? Põe aonde? O quê? O pet. O pet, você clica duas vezes nele e coloca yes. Vai aparecer yes, não. Mas coloca yes. Tá. Você tá vendo aí? E essa tartaruga aqui? Cês tá vendo minha tartaruga aí? Peraí, para, para, para. Deixa eu mudar nela. Eita, moleque! Que agora eu vou andar com a tartaruga, Gota Jabá! Ó, gente, gente. Olha aí minha tartaruga rosinha com chifre. Olha como eu fico animado, ó. Fica vendo, ó. Não quero, eu tô vendo só minha tartaruga. Ué? Tá dançando, hein? Fica aí com o teu toletinho amarelo, que eu vou andar com minha tartaruga agora, ó. Não importa, é por 15 dias eu sou bosta. Não importa, é por 15 dias eu vou mangar de você. Ah, 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 ah. Bom, gente, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal também para acompanhar os nossos vídeos. Muito obrigado por tudo. E se despede, mano, Miguel. Então é isso, galera. Dê seu like aí no vídeo. A nós valeu. E fui! É isso aí, galerinha. Até a próxima, gente. Valeu! Fui! Fui!